A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria que levantasse a mão quem é pai e veio aqui por causa do seu filho. Agora eu queria que levantasse a mão quem é profissional e veio aqui porque trabalha com crianças autistas. Agora eu queria perguntar quem dos que trabalham com crianças autistas trabalha na APAI? Eu vou dar essa última palestra do evento. Quando eu bolei a programação desse evento, eu tinha essa intenção de trazer essas duas coisas. A mudança de paradigma e a comprovação científica do que a gente faz. Então, é por isso que eu botei no início e no fim a minha fala para conseguir transmitir isso. Então, eu tive bastante felicidade. O motivo dessa palestra, a base e a razão dessa palestra é essa crítica que nós médicos normalmente ouvimos. Tratamento biomédico não é científico. Tratamento biomédico? Ah, isso não está comprovado. Acho que essa é uma crítica que vocês já ouviram e já viram de muitas pessoas. Então, o intuito dessa palestra é mostrar que essas críticas são infundadas. Os únicos remédios oficialmente reconhecidos para o tratamento do autismo são risperidona e arepiprazol, chamado Abilify, para o tratamento da irritabilidade no autismo. Quando a gente vai em uma conferência dentro dos Estados Unidos, eles sempre fazem esse anúncio no início, dizendo que todos os tratamentos do autismo não são reconhecidos pelo FDA e são considerados off-label. Off-label quer dizer sem indicação comprovada. Mas, graças a Deus, um médico e, ao mesmo tempo, um pai de duas crianças autistas e um médico, ele fez esse hercúleo trabalho de levantar uma pesquisa de 50 anos de pesquisa médica no autismo, com um artigo que tem mais de quase 400 referências bibliográficas e que está disponível na internet, nesse site, www.americanassociationofclinicalsacadio.com.br. Baixar esse artigo e ler esse artigo na íntegra, que é o Dr. Dan Rossignol, que é um dos médicos que eu mais aprendo quando eu vou lá, é um cara muito brilhante e ele me presenteou com essa palestra que eu tive só o trabalho de traduzir. Então, o grande mérito dessa palestra é do Dr. Dan Rossignol, que eu já ouvi essa palestra duas vezes nos Estados Unidos, eu achei ela fantástica e pedi para ele trazê-la para o Brasil, porque ele realmente fez um trabalho muito bonito de revisão bibliográfica das bases científicas do tratamento biomédico. Um historiador da medicina, uma vez, citou uma frase que, para mim, foi muito marcante. E diz que a história da medicina é a história da ignorância até a mentira. Então, entre a ignorância e a mentira, sempre existiu e existirá pessoas que buscam a verdade e o verdadeiro. Dentro da medicina existe essa discussão de como tentar chegar no que é mais verdadeiro. Então, o que hoje é mais aceito, correntemente, como que está mais próximo do verdadeiro, é o que é chamado da medicina baseada em evidências. Seria usar a melhor evidência disponível para ajudar a decidir o melhor tratamento. Usa níveis de evidência ou comprovação, vendo quais são os benefícios que são realmente comprovados e quais os riscos de cada tratamento. Para tentar chegar nessa verdade mais verdadeira e inquestionável, que seria algo mais permanente, algo mais reprodutível, o que é ideal dentro da medicina baseada em evidências é o que se chama de estudos randomizados, duplo-secos, placebo-controlados, ou revisões sistêmicas e meta-análises. Eu vou explicar um pouquinho o que é que quer dizer isso, estudos controlados, duplo-secos, placebo-controlados. Só para traduzir um pouquinho aqui, vocês que não estão muito familiarizados com os estudos médicos. Então, tem vários tipos de estudos científicos e conforme o tipo, o trabalho vai ter mais ou menos valor, vai ser mais ou menos reconhecido como uma manifestação da verdade. Então, o trabalho que é chamado de prospectivo é aquele que é um trabalho previamente planejado em que acompanha os resultados por um tempo. Então, eu vou experimentar o efeito de uma substância em um grupo de pessoas durante seis meses, a partir de agora até os próximos seis meses. Então, esse é o que é chamado de trabalho prospectivo, daqui para frente. Um trabalho retrospectivo é examinar os resultados do passado, como revisão de prontuários, e não está pré-planejado. Então, você pega e diz, olha e vê o que esse paciente usou lá no passado que possa ter melhorado. Um estudo randomizado ou aleatório, os participantes são distribuídos em grupos de forma aleatória. Então, você tem um grupo que vai receber um tratamento, outro tratamento e o placebo. Então, a distribuição dos pacientes nesse processo dos grupos vai ser de forma aleatória. O duplo cego é o nome que se dá para quando nem o paciente que está tomando sabe o que está tomando e nem o pesquisador que está pesquisando sabe se está dando placebo ou não é placebo. E, normalmente, o duplo cego é placebo controlado. O placebo quer dizer algo isento de efeito. Então, por exemplo, se faz estudo placebo em que um grupo dá-se uma cápsula que tem a substância e no outro grupo se dá uma cápsula que só tem amido ou uma substância inerte. Então, o placebo é um elemento que não tem a ação farmacológica para se conseguir realçar a ação farmacológica do elemento ativo. E crossover é quando se faz assim, se trata um grupo e um grupo fica placebo. E, depois de um certo tempo, essas duas populações são invertidas. Então, o que estava recebendo placebo recebe o tratamento recomendado e o que não estava recebendo placebo passa a receber o placebo. Essa medicina baseada em evidências ela chega num processo final de avaliação do conteúdo, do conhecimento médico e ela daí consegue chegar no que ela chama de grau de recomendação. que são, eles dizem assim, isso já está mais recomendado porque isso está mais comprovado. Então, o grau de recomendação A se baseia em pelo menos dois estudos prospectivos, randomizados, placebo controlados. Uma revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? É que são vários, são vários, é uma revisão de vários trabalhos que comprovam o efeito. O grupo B baseia, o grau de recomendação B baseia-se em pelo menos um estudo prospectivo placebo controlado ou dois estudos não randomizados mas controlados. A indicação tipo, a recomendação C baseia-se em pelo menos um estudo não randomizado controlado ou em duas séries de casos. Então, descrevo dez casos que deram bons resultados. Se pega duas ou três séries de casos e se dá a recomendação tipo C. E a recomendação tipo D é inconsistente ou inconclusivo. ou que não mostraram resultados positivos. Ainda não é uma recomendação é uma recomendação que está no língua. Quer dizer, não se sabe se é bom ou se é ruim. Ainda não está comprovado. Por exemplo, no tratamento do autismo existe um tratamento com grau de recomendação farmacológico que é a recomendação A que é a melatonina. A melatonina tem cinco estudos randomizados duplo-cérculos placebo-controlados que comprovam melhora no tempo para começar o sono o número de despertagens noturnos e na duração do sono quando comparado com o placebo. Então, aqui tem os estudos de melatonina em que a gente pode conseguir entender como é que é um trabalho científico. Então, primeiro se pegava como que era antes do trabalho é o que a gente chama de baseline que é a linha básica como é que era o sono desse grupo antes de começar a dar melatonina. Então, esse daqui é o tipo de latência para o sono. Então, essa latência para o sono desde que a mãe mandou a dormir aqui até que a criança dormiu está aqui três horas. Depois que começou a fazer o tratamento mesmo com o grupo placebo teve uma melhora da latência do sono que saiu de duas e meia a três horas para duas horas. E o grupo tratado com a melatonina ela reduziu para uma hora de latência do sono. O total de sono ele aumentou também. Elas dormiam antes da melatonina a oito horas o grupo placebo dormiu um pouco mais em torno de nove horas e o grupo que recebeu a melatonina dormiu mais a dez horas. E o grupo os despertares noturnos eles tinham números números de despertares noturnos então eles variavam de 0,2 a 0,5 e foram reduzidos também com o uso da melatonina. Isso aqui é uma revisão é o que a gente chama de meta-análise que é uma revisão de vários trabalhos que deram certo a melatonina. Então eles pegaram aqui assim que se faz uma meta-análise é uma revisão sistemática de vários trabalhos. Então esse é o primeiro trabalho tem nove pacientes e aqui aqui você tem o efeito zero daqui pra cá você tem o efeito que seria igual ao placebo e daqui pra cá você teria os efeitos positivos. Então você vai vendo que alguns trabalhos dão efeitos mais positivos do que outros dependendo da população que é estudada e o que é qual é a vantagem da meta-análise. Você faz a média dos vários trabalhos e com isso se consegue chegar a uma média que cada trabalho às vezes consegue reunir uma população pequena e daí quando se reúne vários trabalhos que são mais ou menos homogêneos o protocolo de pesquisa se consegue tirar fazer isso que se fez com a melatonina. Então realmente teve uma resposta muito positiva na média dos trabalhos. A má notícia é que a melatonina é proibida no Brasil a sua comercialização. Isso é uma pressão da indústria farmacêutica que vende lexotans e lorazepans pra todo mundo dormir e no Brasil ela não está proibida a prescrição. O médico pode prescrever. O que acontece com a melatonina é que ela não está normatizada a sua comercialização no Brasil. Solução jeitinho brasileiro. Comprar em qualquer supermercado nos Estados Unidos porque a melatonina nos Estados Unidos é vendida em supermercado e mandar pra uma farmácia de manipulação em capsular. É óbvio que é bom ser feito com a supervisão médica. Outra forma de a gente avaliar qualquer tratamento e vocês querem que vocês tenham sempre isso em mente. Lembrem do STEPs. STEPs é uma sigla de todo tratamento e ele tem que respeitar esses passos. Quais são os passos? Primeiro tem que ter segurança no que a gente vai usar ou que a gente usa com crianças. Então, essa é a primeira dúvida que a gente faz. Será que isso já foi usado com crianças? Tem segurança o seu uso em crianças? Segunda pergunta que se faz. É tolerável? Quais são os efeitos colaterais desse tratamento? qual é o grau de eficácia? Quanto que ele funciona ou quanto que ele não funciona? Qual é o preço? Então, não adianta ter um belo estudo de imunoglobulina endovenosa que custa 30 mil reais por mês o tratamento. Então, esse preço inviabiliza um tratamento que é eficaz para algumas crianças autistas. E qual é a simplicidade do tratamento? Então, quão fácil é aplicá-lo? Então, eu tenho assistência de uma farmácia especializada em autismo que é farmácia recente em que eu fico enchendo o saco das farmacêuticas para me facilitar a vida para criar simplicidade e criar adesão ao tratamento de paladar e de adoçantes e de tirar o açúcar do xarope e fazer muitas coisas porque a simplicidade é muito importante. Então, com a melatonina a gente tem o Steps que ao todo já tem 18 estudos que mostram segurança em criança ela é tolerável o único efeito colateral da melatonina é fazer a criança dormir e eu acho que todo mundo que é pai de uma criança autista gostaria de ter uma boa noite de sono e rápido, não acha? A eficácia tem 18 estudos simples são duplos cegos e o preço nos Estados Unidos varia de 30 a 50 dólares de tratamento mensal e a simplicidade é tomar uma cápsula à noite quando a gente analisa os estudos científicos a gente tem que também pensar se eles são orientados é uma evidência orientada na doença o exemplo o remédio de colesterol baixa 50 pontos no nível de colesterol isso é então esse remédio ele está baseado numa evidência da doença tratando a hipercolesterolemia mas será que essa evidência está orientada para o paciente que é o que importa então será que o remédio de colesterol ele vai evitar infartes ele vai aumentar a sobrevida e vai diminuir o índice de acidente vascular cerebral então hoje em dia a gente está começando a sair porque a medicina ela vive de modas então agora é a grande moda das estatinas e hoje foi lançado vou até citar esse trabalho das estatinas porque viu um colesterol alterado da estatina e hoje já saiu o primeiro grande trabalho da Inglaterra mostrando que quem não teve o evento cardíaco a estatina não tem um benefício ela tem um benefício para quem tem doença cardíaca já instalada não para a população em geral que está com colesterol alto a não ser que você tenha história de doenças cardíacas fatores de risco de doenças cardíacas ou alguns outros fatores associados então esse tipo de evidência é que o médico ele fica bombardeado primeiro por um monte de trabalhos da indústria farmacêutica baseados na doença e depois é que os governos e as universidades começam a fazer trabalhos baseados nos pacientes e no resultado objetivo dos pacientes por exemplo a flecaenida era um antiarrítmico usado em uma pessoa que tinha infarto então ela diminuía a incidência de arritmias só que aumentava a mortalidade dos infartados então não é bem isso que a gente quer o cara tinha o coração batendo certinho mas morria então dentro do tratamento biomédico a gente tem um dos tratamentos que é a metilcobalamina que infelizmente ainda no Brasil só tem ela sublingual ou só sublingual nas farmácias ou vioral algumas farmácias tem e os protocolos americanos é dela ser usada subcutânea estamos tentando ver se algum laboratório faz no Brasil metilcobalamina subcutânea então o que ela faz ela aumenta a glutationa que é o principal antioxidante do corpo mas ela tem o POMS também que ela melhora a fala melhora sintomas do autismo já de forma comprovada então o tratamento ideal que todos nós gostaríamos que tivesse seria esse tratamento um grau de evidência A com STEX e com POMA está claro isso? daí nem tudo é perfeito dentro da medicina como dentro de qualquer atividade humana então tem as limitações da medicina baseada em evidências como passa a fazer meta-análises revisões de juntar grupos juntar pacientes a primeira grande crítica à medicina baseada em evidências é a individualidade então estudos duplo-sécup com acervos controlados podem perder de vista a individualidade do paciente então por exemplo na década de 80 teve um trabalho muito famoso de que uma mãe deu dimetilglicina para sua criança e no dia seguinte essa criança falou fez um boom nos Estados Unidos foi lançado admitiu glicina é um aminoácido é a glicina é um aminoácido e teve uma resposta fantástica daí foram fazer a pesquisa fizeram dois estudos duplo-sécup com acervos controlados que tiveram resultados negativos para o autista isso quer dizer o que? que para um grupo maior uma população maior não funcionou embora embora esse é um esse é um viés que a gente chama nas pesquisas médicas que as doses que eles usaram nesse trabalho foram as doses muito mais abaixo que estavam se usando nos quadros que deram resultados então de novo se tem se tem um viés desse a gente já fica poxa ainda não achamos a verdade sobre dimetilglicina tá mas se a gente pega existe uma lista de suplementos nutricionais organizado pelo Instituto de Pesquisa de Autismo nos Estados Unidos e nessa lista eles perguntaram eles estão sempre perguntando para os pais o que que deu certo com o teu filho então eles estão coletando isso há 50 anos já tem 26 mil respostas de questionários e dentro dessas 26 mil que já é um grande banco de dados da medicina 26 mil questionários eles conseguiram a dimetilglicina tá em 17º lugar e algumas algumas crianças elas realmente melhoram com dimetilglicina inclusive a fala outra limitação outro exemplo de limitação de individualidade é justamente tentar descobrir qual criança vai funcionar qual tratamento então a medicina hiperbárica esse é um dos primeiros estudos que foram feitos justamente pelo doutor Dan Rosignol que mostra que para a criança B a medicina hiperbárica foi um sucesso teve uma resposta grande do score autista para a criança para a criança A também só que para a criança C D E e F não foi um tratamento significativo então o grande desafio do médico Dan é justamente qual criança como é que eu descubro a criança A e B e separo da criança C, D, E, E então é por quê? porque no autismo tem subgrupos não é como eu falei na primeira palestra não existe um autismo existem autismos e então a gente tem vários subgrupos que respondem mais com um tratamento e não respondem com o outro por exemplo essa é a criança que respondeu vocês podem ver o grau de perfusão cerebral isso daqui é um PET scan que é um teste que você dá um contraste e depois você faz uma tomografia e vê o cérebro da criança então quanto mais laranja mais perfusão quanto mais azul menos perfusão então esse é o cérebro da criança A e B antes do tratamento com medicina hiperbárica e esse é o cérebro depois do tratamento com medicina hiperbárica então certamente esse cérebro aqui vai responder muito melhor a terapia a estimulação a tudo que nós fizermos do que um cérebro nessa condição outra questão que a limitação da medicina baseada em evidências é o planejamento adequado do estudo então a necessidade de ter um grande número de pacientes para a gente conseguir ter o que é chamado de estatisticamente significativo então ter um número grande para revelar que é positivo então o trabalho de ômega 3 por exemplo foi feito com 15 crianças indicou um benefício só que pelo grupo era pequeno não foi estatisticamente significativo outra questão é justamente tem que mimetizar a fisiologia e a via de aplicação do corpo então tem muitos trabalhos que não respeitam isso como a secretina que foi dada por via endovenosa em bolo único quanto que o corpo ele produz secretina em pulsos ela é igual a ocitocina ela é eliminada em pulsos então não é uma vez só que dá uma dose e já responde então a necessidade do planejamento do trabalho conforme a fisiologia e outra grande limitação da medicina baseada em evidências é o famoso efeito placebo chega a 30 a 37% em muitos estudos o efeito placebo em crianças autistas quando eu me defrontei com essa idade eu realmente fiquei espantado porque a gente pensa que como que essa criança foi sugestionada porque a gente imagina que o placebo foi uma forma de hipnose de convencimento dizer não você vai ficar boa tomando isso aqui toma que você fica boa a pessoa acredita e o placebo funciona então isso a gente sabe que não acontece com a criança autista essa comunicação mas algo acontece que mostra esse efeito que revela nos estudos então a gente precisa entender isso o efeito placebo é um grande mistério um grande desafio para a medicina para mim o efeito placebo é uma grande bênção porque ele revela o poder do ser humano independente de qualquer coisa que ele use ele revela o poder do nível supramental e do mental sobre os níveis energéticos metabólicos e físicos se eu estou no comércio de vender remédios eu tenho que estar muito preocupado com o efeito placebo porque eu estou vendendo para que eu esteja vendendo algo verdadeiro para você então eu não posso estar vendendo algo que não seja comprovado no entanto se eu estou do outro lado como paciente eu não estou muito importante se eu me curei com placebo ou se eu me curei com substância ativa eu estou me importando que eu estou curado acho que isso é o que é importante isso é o é o centrado no paciente então a gente tem que saber disso e ver e aprender com esse efeito placebo várias coisas primeira coisa vamos usar ele por que não usar o efeito placebo porque quem não pode usar o efeito placebo não é os pais quem não pode usar o efeito placebo é a indústria farmacêutica só que a gente tem que ver que a gente está do outro lado a gente não está comercializando você é pai você é terapeuta use o efeito placebo você já parte com um terço de resposta ou algum grau de resposta o segundo aprendizado do efeito placebo é a gente saber que existe um poder latente em cada ser humano que pode ser ativado com uma concepção construtiva de cura então eu vejo que muitos dos tratamentos muitas das coisas que eu faço funcionam porque eu tenho uma concepção construtiva de cura se você procura um médico que já tem a concepção construtiva de que não é curável de que não adianta nada fazer nada essa concepção construtiva já vai barrar a atuação suprassensível a manifestação e uma possibilidade de cura então o efeito placebo ele realmente é muito polêmico dentro da medicina mas a gente tem que ter claro quando a gente está falando com pais ou com pacientes de que sabe não tem nenhum problema se você melhorou com placebo o que importa é que você melhorou então essa prioridade é mais importante para tentar justamente fugir do efeito placebo é que surgiram os estudos do que serve os placebo controlados então o estudo o estudo sabe se então nem o paciente sabe se aquilo é ativo ou não e nem o pesquisador porque que tem que ser duplo cego e não só cego porque se descobriu que a própria expectativa do experimentador se ele souber que isso é ativo e isso é placebo ele pode induzir uma comunicação então nem o investigador nem o paciente pode saber só que nós estamos diante de uma situação em que nós não podemos esperar pelos estudos placebo do que serve controlados que demoram um tempo e custam muito dinheiro para vocês terem ideia por exemplo na reposição hormonal tinha vários estudos já indicando que pudesse ter algum malefício esse tipo de reposição hormonal que era feito teve que o governo americano pagar um estudo placebo do cego controlado que custou alguns milhões por isso que os estudos do cego controlado a maioria são financiados pelo instituto de saúde americana em que eles realmente dão dinheiro para isso porque a indústria farmacêutica não acaba fazendo esses estudos porque ela tem ela não precisa desses estudos para vender então dentro do movimento DAN a gente não pode justamente surgiu dessa angústia dos pais de não poder esperar 10, 15, 20 anos para que se tenha estudos placebo do cego controlados para começar a fazer algum tratamento então o que que se preconiza dentro do tratamento biomédico é avaliar risco e benefício de cada tratamento lembrando do steps sempre só que essa crítica de que a gente está usando algo sem estudos placebo do cego controlado isso não é só dentro do tratamento autista isso foi essa o jornal britânico de medicina ela tem um site isso aqui vocês podem pegar na internet tem um site justamente da medicina baseada em evidências em que eles fizeram o levantamento na medicina como um todo para ver o que que dava realmente comprovado né e ó surpresa 51% dos estudos das coisas que se usa hoje em medicina não tem é desconhecido a efetividade o que quer dizer que é desconhecido a efetividade recomendação de ainda não sabe se é bom ou se é ruim tem alguns estudos indicando se usa tem experiência dos médicos ainda não tem estudos baseados em evidências o que está com um benefício comprovado da medicina como um todo é 11% do que se faz o que tem uma recomendação que é muito provável de ser benéfico 23% o que tem uma avaliação de que tem benefícios que conseguem sobrepor os malefícios 7% como por exemplo quimioterápicos estão nessa categoria sabe o que faz muito malefício mas tem um possível benefício que pode sobrepor esse malefício os que são improváveis de serem benéficos 5% e os que já sabem que 3% realmente são inefetíveis são danosos mas continuam sendo usados por isso que a gente ouve em medicina essa coisa de que algo estava sendo usado e de repente parou de ser usado é porque já estava aqui e surgiu algum estudo que comprovou a sua identidade então agora a gente vai fazer uma avaliação do que que existe de estudos biomédicos a comprovação científica de estudos biomédicos então estou relembrando aqui os graus de recomendação A B C e D o que que a gente vai fazer a gente vai pegar aquele a base de dados do Instituto de Pesquisa de Autismo e em que perguntou para 26 mil pais quais o que que eles fizeram para o filho deles que funcionou a pergunta que eles faziam é piorou não teve efeito ou melhorou então o tratamento alternativo que mais resultado teve foi a quelação com 800 respostas depois teve a vitamina B12 a metil subcutânea depois a melatonina depois tratamento da alergia alimentar a vitamina B12 oral uso de enzimas digestivas uso do ômega 3 uso da metil B12 nasal o óleo de fígado de bacalhau a vitamina B6 ativa que é a piridoxal 6-fosfato o zinco o protocolo de vitamina B6 o magnético ácido fólico vitamina B3 vitamina D a dimetilglicina está aqui isso que vocês observam em 42% não funcionou em 51% não teve nenhum efeito 8% teve algum efeito negativo e 42% funcionou então aqui é que cai o problema que é o efeito se você for fazer botar isso daqui num estudo de medicina baseada de evidência a conclusão vai ser que placebo funcionou mais do que a dimetilglicina só que se eu tiver um tratamento com 40% de respostas isso quer dizer que de 10 pacientes que entram no meu consultório 4 se beneficiam com a dimetilglicina e que é algo que dá poucos efeitos colaterais e são leves eu quero experimentar de metilglicina entende então por isso que foi feito esse levantamento é fatores de transferência e a vitamina A tá aqui tem a em vermelho são os que deram ficaram maus tá tanto a trimetilglicina quanto a vitamina B6 ativa quanto a metil B12 existe muitas crianças que ficam hiperativas com esses tratamentos tá então o ficar mal nesses casos não é nada grave é uma hiperatividade que reverte quando se suspende o tratamento tá existe algumas crianças que são hipermetiladoras e algumas crianças que são hipometiladoras quer dizer que o processo da metilação tá exagerado e outras crianças que o processo da metilação tá carente essas crianças que passam mal com esse tipo de tratamento são as crianças hipermetiladoras porque essas substâncias elas ativam justamente esse processo bioquímico que se chama metilação agora a gente pegou aquela não foi a gente foi o doutor Dan Zignal que pegou então aquela lista e ele fez essa essa correlação o que que existe realmente comprovado então o que que a gente vê então como evidência A só existe melatonina tá como evidência B existe medicina hiperbárica existe a vitamina C tá e o que mais existe são evidências C que elas são é ômega 3 óleo de fígado de bacalhau vitamina B6 ativa zinco com magnésio tá esses que estão em D não quer dizer que não funciona quer dizer que não tem estudos ainda pra comprovar não tem evidências pra comprovar a sua eficácia quem tu faz quem faz o protocolo Dan o médico que faz protocolo Dan é uma especialidade que precisa estudar bastante porque a gente tem que saber psiquiatria neurologia ortomolecular tudo junto porque como eu falei a gente não é nem alopático nem homeopático a gente é pra ser prático usar o que funciona usar o que dá resultado então existe alguns tratamentos alopáticos que se usa dentro do protocolo Dan porque dão resultados como o uso de inibidores da ceticulinesterase os inibidores da ceticulinesterase eles foram remédios desenvolvidos originalmente para o para o Alzheimer então viram que o Alzheimer tinha um déficit da ceticulina que é um neurotransmitor neurotransmissor e que tem uma enzima que é a colinesterase que é uma enzima que destrói a ceticulina então o inibidor da ceticulinesterase ele aumenta indiretamente o nível de ceticulina no cérebro e olha surpresa a ceticulina é memória memória é a função básica para o aprendizado então se a gente aumenta a função de memória no cérebro de crianças autistas a gente aumenta a capacidade de aprendizado dela naltrexona foi muito opa naltrexona existe duas formas de tratamento com a naltrexona ele é um antiopióide cerebral então vocês viram a casimorfina e a gliadomorfina como produtos como falha na metila na quebra dos peptídeos do glúten e da caseína então a naltrexona bloqueia a ação desses opióides no cérebro e tem vários trabalhos mostrando efeitos de naltrexona em crianças autistas principalmente melhorando o comportamento a autoestimulação os alfa-2 agonistas adrenérgicos tem evidência B A medicina hiperbálica evidência B o uso de tratamentos anti-inflamatórios e moduladores evidência B o uso da ocitocina evidência B não vai dar tempo de ficar explicando cada um desses tratamentos a aquelação a ciproepitadina a famotidina antagonistas do glutamato vocês vão ver lançado na mídia logo logo a indústria farmacêutica está para lançar um antagonista de glutamato que é óbvio que a indústria farmacêutica sempre faz um bom marketing e vocês podem escrever o que eu estou falando que uns seis meses um ano vai ter assim na veja descoberto o remédio para o autismo e na realidade já tem vários trabalhos de pesquisa de antagonistas do glutamato que já estão em fase 2 fase 3 de pesquisas que mostram bons resultados por quê? porque o glutamato é o neurotransmissor excitatório é quando a criança está assim ela está soltando o glutamato no cérebro e o uso de antibióticos e secretina tem evidência dele também foi feito uma avaliação das terapias então existe a terapia que tem melhor avaliação é a musicoterapia eu realmente não conheço ninguém que trabalha com musicoterapia então as terapias também são avaliadas com estudos da medicina baseada em evidências em que se avaliou então a musicoterapia a terapia visual estimulação visual acupuntura integração auditiva massagens então vocês percebem que existem pesquisas de todos os tratamentos vou passar rapidamente então aqui em alguns estudos só para vocês terem algumas ideias do que está sendo feito então um estudo será que por exemplo uma coisa básica de dar para uma criança autista é um polivitamínico isso não precisa de um médico automolecular um polivitamínico mesmo em dose moderada ele apresentou num estudo randomizado do placebo para placebo controlado de 3 meses com 20 crianças de 3 a 8 anos os pais observaram melhora do sono dos problemas gastrointestinais esse é um estudo que eu trouxe só para a gente aprender uma coisa em relação sobre vitaminas então esse daqui é só um estudo de caso é um estudo duplo cego essa clínica aqui é um centro de referência de tratamento com autismo então os pais chegavam nessa clínica e alguns pais chegavam e diziam doutor eu não aguento mais ver meu filho tomando respiridone eu quero tirar a respiridone então e quando os pais chegavam e diziam para esse grupo de médicos doutor eu quero controlar melhor o comportamento do meu filho eu quero que ele tome mais remédio então daí a criança era botada nesse grupo aqui e eu estou presa o grupo de nutrientes de suplementos de nutrientes teve uma resposta maior na resposta total na irritabilidade e na hiperatividade foi mais significativo o grupo de muitos nutrientes que no grupo que recebeu medicação anopática outro estudo do trabalho é por exemplo a gente imagina que a síndrome X que é uma síndrome do X frágil que é uma causa de autismo a gente imagina como sendo uma doença genética como sendo imutável e que não se pode fazer nada porque é genética e se dá acetil-L-carnitina que tem qualquer farmácia de manipulação no Brasil uma dose alta uma dose alta de 20 a 50 miligramas por quilo por dia ele melhorou muito a redução da hiperatividade e melhora do comportamento social em autistas com síndrome do X frágil esse é mostrado o trabalho famoso da carnosina que é um aminoácido que é uma junção de dois ou três aminoácidos que mostrou uma melhora importante de comportamento de socialização e comunicação com um suplemento que é só um aminoácido estudos sobre a dieta ou a comprovação científica da dieta ela é um dos questionamentos que a gente recebe em que eles chegam e dizem assim ah não a dieta sem glúte sem caseína não foi provada ainda que é bom para autista não foi você que não sabe tá então a Cochane a database system review é um site só de revisões da medicina baseada em evidências e eles fizeram uma revisão de que houve melhora quer dizer a grande dificuldade é é muito difícil fazer trabalho científico com dieta então só tem dois pequenos estudos retrospectivos mas que nesses estudos mostraram melhor isolamento social comunicação e eficácia então a conclusão não é que não funciona a conclusão é que a evidência é pobre tá e a gente sabe por que que a evidência é pobre porque a dieta sem glúte e sem caseína para dar resultado precisa de um trabalho de longo prazo saíram nos últimos seis meses eu li dois trabalhos falando que dieta sem glúte e sem caseína não funcionavam em grupos de seis semanas ou oito semanas e os trabalhos para mostrar efeito são trabalhos de 24 meses tá que em 12 meses houve o crossover e daí sim sugere que ela tem um resultado positivo esse é um exemplo simples de como algo um único suplemento pode ter uma atividade no déficit de atenção então hoje no Brasil tem esse conceito de que déficit de atenção é igual a ritalina e por que não tomar piquinogenol que é o extrato da casca de um pinheiro francês que é rico em antioxidantes e melhora o funcionamento cerebral mostrando que tem uma redução da hiperatividade e atenção e coordenação visual eu trouxe esse trabalho também só para vocês saberem que infelizmente com os suplementos o suplemento não cura o suplemento ele consegue compensar uma barreira bioquímica uma limitação bioquímica tá então quando para de usar o suplemento pode e se observa muito o retorno dos sintomas então qual é o procedimento normal? usar e ver se funciona e se funciona continue usando se não funciona se interrompe e tente o outro então aqui tem a questão do déficit de atenção que como eu falei para vocês eu já fiz vários testes com crianças com déficit de atenção e os resultados laboratoriais são semelhantes aos que a gente encontra em crianças autistas a gente encontra infecções fúngicas a gente encontra alergias alimentares a gente encontra intoxicações pulmonares pesadas então eu trouxe essa questão do déficit de atenção porque para mim isso só faz parte do espectro autista então como exemplo de tratamento dentro da medicina oficial não tem causa subjacente não se sabe a causa e o tratamento é só sintomático ou ritalina se você faz uma abordagem biomédica você tem uma série de causas subjacentes já documentadas que podem causar déficit de atenção como baixa de ferro anemia ferro-priva deficiência de ômega 3 exposição ao chungo e a gente está tendo hoje em dia muito problema muito mais com o chungo do que com o mercúrio desde que o mercúrio saiu das vitaminas desde que se tirou os termômetros de mercúrio do mercado e agora só tem termômetro digital desde que se diminuiu muito a exposição ao mercúrio só que os brinquedos que são made in China são todos com tinta de chungo então a gente está tendo estão sendo documentados muita intoxicação com o chungo em criança que rói brinquedo pintado na China porque eles são ricos em chungo daí os americanos começaram a não comprar mais os brinquedos chineses que eram ricos em chungo daí eles trocaram eles trocaram o chungo pelo cágneo que é pior ainda então quando você tem todas essas causas subjacentes e esse é o trabalho de detetive nós médicos a gente fala que a gente é Sherlock Holmes a gente tem que descobrir quem fez o crime quem está fazendo o crime nesse corpo não funcionar adequadamente mas tem vários trabalhos mostrando que suplementação de zinco ferro piquinogenol ômega 3 carnitina galantamina nutrição ela tem resultado no tratamento do déficit de atenção aqui tem um exemplo só de como que a gente pode usar os nutrientes no tratamento de autismo a gente usa alguns para acalmar e usa alguns para ativar alguns são sedativos tem uma ação mais sedativa acalmante então se a criança tiver mais hiperatividade se ela tiver mais agitação a gente vai mais para o magnésio para o ômega para a taurina para o gaba para a teanina para o 5-hidroxol para a melatonina e se a criança está mais hipoativa ou com funções hipoativas como não falando a gente vai para a metilcobalamina vitamina B6 carnitina piquenogenol carnosina com enzima Q10 e medicina hiperbálica existe esse é outro trabalho que surgiu que foi editado também pelo doutor Dan Rosignol junto com outro grande médico que é o doutor Jeffrey Bradstreet que são verdadeiros papas da história lá nos Estados Unidos e eles fizeram uma revisão de marcadores para fazer intervenção clínica de marcadores quer dizer fazer essa intervenção baseada em evidências clínicas laboratoriais então tem essa revisão que eu indico para os médicos lerem de biomarcadores de estresse obstrativo ventilação antrofuscitação atividade imune problemas gastrointestinais e metais pesados e o uso desses biomarcadores é muito importante em jovens com déficit de atenção ou indivíduos em qualquer idade com espectro autista porque tipicamente eles não podem comunicar adequadamente seus sintomas e também muitas vezes essas pequenas alterações bioquímicas que se manifestam como alterações de comportamento elas são multicausais então a gente não consegue saber a causa só pela manifestação pedir exames ou não pedir exames e quais exames eis a questão primeira coisa que eu queria esclarecer é que o tratamento biomédico não é exames tratamento biomédico é a nova forma de compreender o espectro autista o déficit de atenção tratamento biomédico usa muito mais exames que normalmente se pede para essas crianças mesmo exames nacionais se pede a minha lista de exames é sempre de assustar o laboratório por quê? porque eu estou fazendo um trabalho de detetive eu preciso tentar achar alguma pista para solucionar esse crime então a busca de morbidades e causas subjacentes tratamento biomédico solicita exames nacionais também é importante ter claro isso que não é tratamento biomédico é golpe de exames nos Estados Unidos não a maioria dos exames são nacionais o que a gente pede nos Estados Unidos são os exames que não existem no Brasil por que que não existem no Brasil? porque não chegou no Brasil ainda algo que se chama medicina funcional esses laboratórios são laboratórios de medicina funcional o que que isso quer dizer? são exames laboratoriais específicos que tentam pegar sutilezas do funcionamento metabólico então esses exames não tem mercado no Brasil ainda para ter então eles não chegaram ainda aqui por isso que a gente tem que ter esse trabalho de mandar para os Estados Unidos existe no Brasil já quatro laboratórios de medicina funcional tá? eu vou fazer um comercial aqui para o Luiz tá? para explicar por que que eu trabalho com Great Plains a primeira coisa que eu digo para os meus pacientes por que que eu mando exame para o Great Plains é olha esse é o mais barato essa é a primeira grande justificativa que eu mando para o Great Plains todos esses quatro laboratórios principalmente os três de cima que são americanos health, medical, genovas e Great Plains eles foram avaliados pelo Instituto de Pesquisa de Autismo que mostra que eles têm problemas semelhantes os problemas que eles têm de dar um exame em uma coisa dar um exame em outra coisa são muito mais inerentes à dificuldade do exame do que ao laboratório qual é a dificuldade do exame porque quando você faz um teste de ácidos orgânicos na urina você está pegando nanomols num espectrômetro de massa para pegar um filetinho lá que cresce no aparelho e multiplicar isso por miligramas de creatinina então existe muita margem de erro porque está se trabalhando com quantidades muito mínimas para ver o resultado por que eu trabalho com o Great Plans então porque é mais barato eu comprovei o preço com os outros e por que o Great Plans é mais barato eu vou contar o segredo do Luiz o Great Plans ele foi muito esperto ele não abriu filial no Brasil ele abriu uma representação comercial o Luiz ele não é filial ele representa o Great Plans como um representante comercial quando a gente faz um exame no Great Plans a gente está fazendo um exame nos Estados Unidos e pagando preço americano inclusive um dólar a gente faz pagamento com cartão de crédito internacional usando o dólar oficial então ele fica mais barato porque ele não tem custo Brasil ele não tem empregado ele não tem nem sei como é que o Luiz trabalha em Salvador que eu nunca visitei ele lá mas a estrutura dele é ele uma secretária então ele tem um custo muito menor do que e os laboratórios que por exemplo como o Health Methods que quando vieram para o Brasil abriram filiais daí você sabe custo de imposto custo Brasil e tudo mais então a vantagem do Great Plans é isso a segunda vantagem do Great Plans é que o que o Great Plans realmente faz são poucos exames tá o Dr. Shock que é o fundador do Great Plans ele foi um dos que desenvolveu o exame de ácidos orgânicos na urina ele inclusive processou os outros dois laboratórios o Health Methods e o Genova por roubarem a patente dele tá então existe uma briga entre os laboratórios nos Estados Unidos e então o carro-chefe o exame principal que é fundamental que realmente é feito lá é o teste de ácidos orgânicos na urina e o teste de GG tem um ou outro exame que eu não vou me deter assim mas o que o Great Plans faz ele recebe esse exame e encaminha para o maior e melhor laboratório dos Estados Unidos para análise de metais que é o Dr. Data então vocês recebem muitos resultados do Great Plans que está escrito Dr. Data Dr. Data fizeram a licitação internacional para ver qual o laboratório que faria o exame do cabelo do Beethoven vocês conhecem a história do Beethoven tem até o filme aconselho vocês a verem o filme do Beethoven e aconselho vocês a verem o que é alguém que se há dois séculos tivesse medicina funcional não teria morrido dessa forma Beethoven ele morreu intoxicado com chumbo é um exemplo típico de intoxicação por metal pesado porque tinha canos de chumbo na sua casa e ele foi ficando com sintomas e é muito bonito porque eu vi esse filme sabendo disso daí a gente viu os sintomas de plumbismo de intoxicação chúmbica dores abdominais macinantes surdez piora neurológica progressiva parece que a gente está vendo uma criança autista e vocês vão ver veem a biografia do Beethoven e vejam então Dr. Data foi o laboratório que ganhou essa licitação então essa é a referência que eu tenho de como é quem sou eu para comparar laboratórios então esse é um evento que me faz além disso Dr. Data tem um exame que eu acho fantástico que não existe igual em outro laboratório que se chama avaliação gastrológica funcional é uma mistura de cultura de fezes de parasitológico de fezes com com o prologico funcional esses três mais cultura para fungos no Brasil não cresce fungo em cultura nenhuma nem adianta pedir não consegue identificar fungo e não consegue fazer antibiograma de fungo. Então, quem vê o médico que pega esse exame, realmente fica muito contente porque tem pistas grandes e uma prova cabal da disbiose e de que esse intestino não está funcionando. Então, esse teste é um teste muito bom para os médicos. E o terceiro motivo que me faz trabalhar com o Great Plains é o movimento biomédico. É o único laboratório que dá de volta para os pais, retroalimenta o movimento biomédico. Então, os outros laboratórios fazem os mesmos exames e não dão nada de volta. Enquanto eu vejo o Luiz passando o ano inteiro trabalhando, divulgando no Brasil inteiro um evento como esse, eu acho que ele merece ganhar algo de volta. Então, esse é um dos motivos, então a gente vê no site deles, não tem informação do laboratório, tem informação do autismo. Vocês podem entrar no site americano, tem muita informação no site do Great Plains americano. O Great Plains patrocina, quem é médico e sabe inglês, entra no site, ele patrocina as aulas para os médicos pela internet. Então, você entra na internet, de vez em quando a minha mulher me pega lá na frente do computador, o que é que estás fazendo? Estou vendo uma aula nos Estados Unidos. Então, esses são os motivos pelos quais eu trabalho com o Great Plains. Não tenho nada contra os outros laboratórios, a qualidade se equivale, os problemas são os mesmos, custa caro, só que no Great Plains é bem mais barato. Então, aqui são só alguns exemplos de exames, só para vocês terem ideia por que é preciso exames. Então, esse caso aqui que eu trouxe é de uma paciente minha com 45 anos de idade, não é autista. Era uma mulher normal que começou a ter fibromialgia. Fibromialgia, 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 não melhorava com nada, antidepressivo não respondeu, vitamina não respondeu, e dá-lhe fibromialgia e eu faço também psicoterapia, também não respondeu com psicoterapia. Daí eu disse, vamos ver se não tens alguma coisa estranha dentro de ti que está causando essa fibromialgia. Olha a surpresa, ela tinha metabólicos de fungos e leveduras em alta quantidade. Então, um dos problemas com esses exames que eu quero falar para vocês, que eu aprendi com um tempo só, é que a gente não pode ler esse gráficozinho aqui que tem essas barras. Eu já reclamei para o Dr. Shaw e ele vai mudar esse gráfico, não por causa da minha reclamação, mas porque já teve muita gente reclamando. A figura gráfica vai ser mudada, porque não existe correspondência entre o número e o quanto que a linhazinha aqui andou. Então, o que a gente tem que ver é esse número aqui. Realmente, por exemplo, esse aqui, o normal é que é 47 e 47,25. Então, quando é assim uma diferença muito positiva, que eles já dão como positivo, isso aqui ainda está dentro dos 10% de imagem de erro, não deve ser considerado. Então, esse teste, a gente tem que realmente aceitar, por isso que eles usam vários marcadores. quando tu tens mais de um marcador positivo e quando tu tens números significativos. Então, como é que a gente pode fazer o diagnóstico de fungos e leveduras? Ou na cultura de fezes, ou através dos metabólogos que são absorvidos no intestino, circulam no sangue, saem na urina e isso é dosado na urina, o teste de ácido albólico na urina. Esse aqui é um teste de alergia alimentar, IgG. Eu uso esse teste para convencer os pais a fazer a dieta. Quando eu vejo um pai que está meio inseguro de começar o tratamento biomédico, não estudou ainda, não leu e tudo mais, ah, tá bom, vou mostrar para o senhor que o senhor precisa fazer dieta de 100 glúteos e 100 caseinos. Porque esse resultado aqui é muito, muito marcante em criança que tem autismo pleno, vai ter reação a glúten e a caseína e a soja. Ontem a gente ouviu falar com a doutora Georgia sobre o ácido propiônico como modelo animal do autismo, que justamente está sendo usado para... Para que se precisa de um modelo animal com autismo? Para pesquisar drogas. Todo primeiro trabalho de desenvolvimento de remédios no autismo é com animais. Então, uma das perguntas que não foi respondida ontem é como que se dosa ácido propiônico. Só se consegue dosar ácido propiônico na urina através do teste de ácidos orgânicos. Através do teste de ácidos orgânicos com essa sigla aqui, H-P-H-H-P-A. Isso aqui é Hidrofrara Propionic Acid. Então, é um nome feio do ácido propiônico em que a gente consegue fazer o diagnóstico de infecções de clostridium quando tem esse ácido aqui levado ou esse ácido aqui levado. Então, isso aqui são metabólicos de bactérias que saem na urina. Também se percebe, consegue-se perceber oxalatos. E a grande coisa que se consegue perceber no teste de ácidos orgânicos é a mitocondriopatia que eu falei. Isso aqui é o ciclo de Krebs. É um nome bonitinho para o trabalho que a mitocôndria faz de produzir energia. E esses aqui são metabólicos do ciclo de Krebs que são excretados pela urina. E esses metabólicos podem ser dosados. Quando eles estão altos, quer dizer que estão bloqueados o seu caminho. Sua rota metabólica está bloqueada. Então, para vocês terem ideia, essa é a minha pior criança autista que eu tive até hoje. Ela tinha fulgos, tinha clostridium, estava cheia de oxalatos e tem mitocondriopatia junto. Só para concluir, então, eu quero que vocês saiam com essa imagem. A imagem do iceberg. Então, realmente, o que a gente vê no comportamento e a alteração não é o que está acontecendo debaixo do nível da água. Tem muita coisa que não está sendo vista, não está sendo diagnosticada. Porque não são doenças, são alterações funcionais que só podem ser percebidas com exames funcionais de medicina funcional. Então, o que a gente quis propor nesse evento e o que a gente está tentando divulgar no Brasil é isso. Uma mudança de paradigma. Então, a gente quer sair do paradigma do remédio. Onde o autismo é visto como desódeo infixa. Onde os sintomas são tratados como medicamentos. As causas subjacentes não são investigadas. Exemplo, respiridona para agressividade. E a única meta é o controle de sintomas e a recuperação não é possível. E a gente quer ir para o paradigma do paciente. O autismo é visto como uma desordem dinâmica, com fatores subjacentes como estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, inflamação, que melhoram o processo quando tratados. Usa-se remédios. Eu prescrevo respiridona sim, quando é necessário. Eu prescrevo respiridona sim, quando vejo que a condição social, não tem estrutura prosocial para aguentar a hiperatividade. E vou trabalhar para que um dia tire essa respiridona. Então a gente não é contra a respiridona. A gente quer é a verdadeira melhora dos sintomas, sempre buscando a recuperação. Eu quero só lembrar para vocês duas coisas assim. Então, o tratamento biomédico é feito em etapas, em escalas. Então, primeiro se faz o tratamento com dietas, suplementos e um possível tratamento antifúngico, que é o mais comum que se encontre. Somente depois que isso está estabilizado é que isso pode dar o próximo passo da aquilação, tratamentos anti-inflamatórios ou usar outros remédios. Enquanto essa primeira parte, esse primeiro degrau não está cumprido, não dá para passar pelo segundo. Não se pode começar com a segunda lição. A primeira lição, o primeiro degrau é esse. Então, tem que começar com o primeiro degrau, tem que fazer o dever de casa para ter acesso a outras possibilidades terapêuticas. Por quê? Se não tiver cogida a dieta e o intestino, não vai ter anti-inflamatório que funcione se a alimentação inflama de novo. Não vai ter medicina hiperbárica ou imunoglobulina intravenosa que funcione se o sistema imune está todo alterado por falta de nutrientes. E é importante, o que a gente faz? A gente faz um tratamento ativo. O tratamento ativo é assim, vamos intensivamente buscar causas orgânicas que podem recuperar e ver, ao mesmo tempo que essa criança está sendo estimulada, ela está sendo tratada. E vamos ver até onde essa criança chega. Então, se vai e depois que se chegou nesse patamar que não responde mais, daí se faz um tratamento de manutenção. Eu quero lembrar para vocês que o tratamento biomédico é uma maratona, não é uma corrida de cimentos rasos. E essa trajetória, então, vamos imaginar que essa linha vermelha seria a evolução normal de uma criança. A evolução de uma criança neurotípica normal. E você tem o teu filho aqui, ou o meu paciente, com um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Esse atraso, essa distância entre ser normal e o atraso. O ideal, que todos nós gostaríamos, é que isso houvesse uma intervenção e, com uma intervenção, resolvesse o problema. Ele já voltasse a ser uma criança neurotípica. Esse é o sonho. Isso é o que a gente vê, assim, dos grandes relatos. Tomou, admitiu glicina e ficou normal. Fez aquela ação e começou a falar. É verdade. Eu já tive crianças, assim, de... Já estavam fazendo a primeira etapa e fizeram aquela ação e houve uma grande transformação com aquela ação. Então, esse é o ideal e é pelo qual a gente trabalha. Só que, não quero ver... Isso não é a realidade do tratamento biomédico, infelizmente. O que a gente vê é fazer uma intervenção, ter uma respostazinha, ter uma melhora. Então, a melhora já é um tratamento com resposta positiva. Algo tem que melhorar. Algo tem que mudar objetivamente. Então, se fazia dez evacuações e faz cinco, ok, já é uma melhora. Se acordava no meio da noite e não acorda, já é uma melhora. Então, vai melhorando a qualidade de vida. Daí a gente faz outra intervenção. Tem outra melhora. Daí a gente vai somando intervenções. Eu fico muito triste com os pacientes que pareceram no meu consultório uma vez ou duas vezes. E fizeram isso daqui e não voltaram. Por quê? Porque, ok, fizeram uma intervenção, fizeram dieta, tratamento frústico, melhorou um pouquinho e nunca mais voltaram. E eu estou ansioso para que eles voltem para eu fazer isso, 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 fazer isso. Então, esse aqui é o meu desejo. De conseguir fazer uma sequência de intervenções. Então, essa é a dinâmica do tratamento biomédico. Então, se aqui a gente fez uma intervenção, deu um resultado, a gente busca mais intervenções que dê mais resultados, até que chegue no máximo possível da resposta. E é óbvio que os melhores feedbacks, os maiores feedbacks que nós médicos temos, são os terapeutas. Então, os terapeutas são os que mais sentem a melhor objetiva. Por quê? Eles vão lá e fazem a terapia e sabem o grau de dificuldade para fazer aquele exercício. Depois sabem o grau de dificuldade para fazer aquele exercício. Depois chega, sem o terapeuta saber, a mãe mudou a dieta, deu um suplemento, o médico acertou. Daí, ela vai para a terapia na semana seguinte e faz facilmente aquele exercício. Então, sempre chequem os terapeutas quando há uma mudança, se os seus pais fizeram alguma coisa, porque às vezes eles fazem e não contam. Na prática, o tratamento biomédico, então, em muitas crianças, a melhora máxima possível acontece com a combinação de tratamentos. Enquanto a criança estiver tolerando o tratamento, novas abordagens podem ser adicionadas. A maioria das crianças necessita de um bom tempo para se recuperarem. Então, é um processo, não é de semanas, nem de meses, às vezes é de anos. O acompanhamento médico regular e a reavaliação são necessários e importantes. Alguns tratamentos podem ser usados indefinidamente. Melhor, eu aprendi isso quando tive no primeiro curso nos Estados Unidos. Um pediatra que deu aula, ele disse assim, olha, para vocês gravarem isso, eu tenho um paciente que está usando antifúngico há 18 anos. Toda vez que ele tira o antifúngico, ele regride para o autismo. E ele é um estudante universitário. Se ele retira o antifúngico, ele isola, não consegue produzir nada, não consegue fazer nada. Então, estou dando o mesmo remédio para ele há 18 anos. Assim é que eu aprendi que, se funciona, continua. E se tira, piora. Tem que continuar usando o que está funcionando. As melhoras já são resultados, as melhoras podem ser reversíveis. Então, alguns pais se decepcionam. Puxa, ele estava melhorando e piorou. Então, a melhora não é sinal de que não posso arreverter. Existe uma tendência de superestimar o efeito de um tratamento que dê resultado positivo. Então, essa é uma tendência natural, humana, de querer contar para o outro ser humano o que funcionou, o que deu certo. Então, eu queria concluir, então, a minha palestra agradecendo principalmente ao doutor Daniel Rosignol por ter me concedido, ter me economizado horas e horas para ter que montá-la, porque ela recebeu a palestra pronta. E porque realmente aprendi muito com ele e tem muito o que aprender. É um caminho, né? Hoje eu estava dando uma entrevista e eu lembrei de uma fase de Hipócrates, que me veio no meio da entrevista, que eu queria contar aqui de novo para encerrar a minha palestra. Uma vez perguntaram para o Hipócrates, o que a medicina faz? O Hipócrates respondeu, olha, a medicina cura alguns, melhora muitos, mas consola sempre. É isso que a gente está querendo fazer contigo. E aí Abertura